Oi gurias, mais um vídeo começando por aqui e hoje gente é um vídeo bem especial porque eu já falei pra vocês que eu amo atender os pedidos de vocês então hoje eu recebi um pedido de uma inscrita que é muito querida aqui no canal, a Ana, Ana beijo pra ti eu amo as suas ideias, quando tu vem aqui sugerir ideias e inspirações pra mim reproduzir aqui pra vocês então gente, a Ana vai se formar, tem a formatura dela e ela pediu pra eu fazer uma maquiagem rosa então eu selecionei aqui duas paletas pra gente tá fazendo essa make aí bem glamurosa pra noite dela vou fazer uma make um pouco mais marcante também porque afinal de contas é formatura e eu sei que a gente gosta quando é um dia especial assim, a gente gosta de trazer algo mais marcante né então sem mais papo, bora lá começar essa make pra minha base hoje gente, vou fazer uma misturinha Studio Sculpt da MAC com a base Stay Naked da Urban Decay essa base Stay Naked aqui, ela é uma base excelente ela tem uma textura mais fininha e bastante cobertura também não é um reboco, mas ela cobre bem e ela dura muito no rosto gente porém, essa cor que eu tenho aqui, ela fica muito amarelada no meu rosto então por isso agora eu venho com a minha Studio Sculpt e hoje eu vou dar uma caprichada a mais na base porque vocês sabem que eu gosto de entrar no personagem né então como é uma coisa pra formatura eu gosto de dar uma caprichada a mais também aqui gente então bora lá misturar essas duas bases aqui eu gosto de misturar assim direto no rosto mesmo já me acostumei a fazer isso a base Studio Sculpt ela é um pouquinho mais hidratante né ela traz um glowzinha mais pra pele e a Stay Naked já é uma base mais sequinha como vocês sabem eu amo misturar esses dois acabamentos de base né e a minha voz gente tá meio estranha porque a criaturinha aqui resolveu se resfriar então estou um pouco resfriada a voz acaba ficando ali um pouquinho fanha também mas faz parte né pele já tá bem coberta ficou uma cobertura linda vocês sabem que tem umas misturas assim que eu não faço muito e quando eu faço aqui com vocês eu mesmo fico impressionada com o resultado final por isso que eu tô sempre misturando gente até pra mim ver o que bate com o que né porque as vezes tem composições de bases que não são compatíveis com outras né e aí pode acontecer que se as duas bases que eu tô misturando aqui não forem compatíveis elas provavelmente vão começar a abrir buraquinhos vai formar aquelas bolinhas sabe ela não vai aderir bem na pele isso acontece muito também gente quando a gente aplica um hidratante antes da base que não é compatível com a fórmula da base e eu vejo muita reclamação sobre isso vou aqui pro meu corretivo eu vejo um out cover da Bruna Tavares e aí voltando gente eu vejo muita reclamação sobre isso sabe já vi algumas meninas falarem poxa mas tal base não funciona no meu rosto porque eu aplico hidratante eu aplico não sei o que e a base começa a abrir as vezes é o hidratante que tu tá usando por baixo que não é compatível com a fórmula da base gente e aí isso pode realmente acontecer então é por isso que eu sempre indico pra vocês hidratantes específicos e os hidratantes gente pra fazer a pré pele antes da maquiagem antes de tu aplicar a tua base eu sempre indico vocês utilizarem hidratantes que sejam formulados por maquiadores sabe hidratantes que são desenvolvidos pra maquiagem mesmo porque esses hidratantes que são os maquiadores mesmo gente que fazem eles fazem o hidratante pensando no resultado final da make sabe então gente os hidratantes assim desenvolvidos por maquiadores eles dão certo basicamente com todas as bases e eu nunca tive problema de uma base minha ficar abrindo quando eu uso os hidratantes que são desenvolvidos por maquiadores sabe e eu indico muito pra vocês os hidratantes da Natália Capelo e da Daisy Peroso tá são hidratantes excelentes que eu utilizava sempre nos meus atendimentos e nunca tive problema sabe de abrir base em rosto da cliente nem nada então por isso que eu sempre indico eles aqui pra vocês pro meu contorno gente vou utilizar o contorno stick Nina Makeup na cor 01 esse é um contorno um pouquinho mais frio que é perfeito pra trazer o efeito de contorno mesmo de sombras no rosto e aí vou dar uma caprichadinha hoje que eu sempre assim gente quando é maquiagem spray eventos eu gosto de deixar os produtos um pouco mais marcados sabe não carimbado né gente sem acabamento mas um pouco mais intenso sabe um pouco mais pigmentados no rosto pra durar bastante né gente porque com o passar das horas a maquiagem ela tende a ir dando uma suavizada então é legal quando é eventos assim que tu vai passar muitas horas maquiada eventos que tu vai fazer fotos durante o evento então aí eu acho legal a gente dar uma caprichada mais até pelo quesito das fotos né e filmagem porque como tem muita luz nos lugares né que a gente vai fazer as fotos geralmente ali os fotógrafos carregam já as luzes e tudo né então é muito bom a gente dar uma caprichada mais assim no blush no contorno iluminador pra tudo ficar bem evidente na hora da foto bom gente finalizei então o contorno aqui da pele e agora vou pro blush vou utilizar um blush rosinha hoje também esse daqui é a cor rosy que é um blush da Physicians Formula tem aquele acabamento que mistura o pó e o cremoso gente é um blush que tem uma textura bem gostosa assim digamos pra vocês não sei nem como explicar mas é muito gostoso assim esse blush sabe e a corzinha dele é lindíssima também gente é um rosinha muito delicado é um dos blushes rosados que eu tenho que eu mais gosto eu acho muito delicadinho a cor dele ah gente eu utilizo bastante produtos aqui de fora né vocês veem aqui nos vídeos e eu já tinha comentado com vocês que eu ia deixar alguns sites aqui são sites confiáveis gente que os produtos chegam em perfeito estado sabe eles vêm tudo bem embaladinhos são produtos originais tá não são produtos falsos então eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo alguns sites tá que eu já comprei que eu gosto que eu confio aqui pra vocês finalizei aqui a aplicação do blush então vou pro meu iluminador hoje eu vou utilizar o cookie da Benefit faz um tempo que eu não uso já que é um iluminador mais clarinho assim gente ó o meu tá até com um buraquinho já porque realmente gosto deste iluminador enfim eu vou utilizar ele aqui hoje e é um iluminador digno de festa mesmo gente olha o estouro que traz esse negócio então vamos dar aquela caprichada nestes brilhos aqui essa pele bem glow né gente eu tô tentando separar alguns produtos pra mostrar pra fazer vídeo pra vocês tipo selecionando 6 de cada sabe meus top 6 e é muito difícil gente eu gosto tanto dos produtos que eu tenho é muito difícil selecionar meu Deus eu não tinha noção de como era difícil sabe eu vi os vídeos assim de outras gurias que eu gosto de assistir também e sério eu não tinha passado por isso eu ainda não tinha pego pra selecionar assim os meus favoritos mesmo sabe ai mas é bem difícil gente porque isso é ruim mas eu vou fazer vou fazer de 6 de cada categoria aqui tô selecionando 6 bases importadas 6 bases nacionais 6 corretivos 6 palestras de sombra tô selecionando tudo aqui pra trazer esses vídeos pra vocês talvez demore um pouco gente porque eu ainda tô tem alguns produtos que eu ainda quero usar mais vezes pra conhecer mais então algumas dessas categorias ainda vão demorar um pouquinho mas elas vão vir tá agora ó peguei aqui meu pincelzinho do blush só pra dar aquela esfumadinha aqui entre o blush e o iluminador pra não deixar nenhuma divisão vou utilizar o pó rosa nina make up aqui no caso gente eu selaria aqui essa região com um pouquinho mais de atenção tá selaria aqui essa parte dando mais uma concentrada aqui assim no pó selaria com uma esponjinha aqui essa região dos olhos até porque formatura sempre rola às vezes né aquela emoção coisa e tal a não ser que tu seja que nem eu porque eu no dia da minha formatura eu não chorei gente eu só dei risada o tempo inteiro não tava nervosa mas essa sou eu gente no meu casamento sim eu me emocionei muito eu chorei muito mas na minha formatura gente não vocês acreditam nisso? não chorei gente um segundo da minha formatura eu dei risada o tempo inteiro e na colação inclusive tive que me segurar gente pra não ter crises de riso lá porque não sei simplesmente estava risonha tava faceira então não sei gente mas eu não tava assim nem um pouco emotiva aquele dia agora no meu casamento foi tenso negócio em meu casamento eu posso dizer pra vocês que eu basicamente estraguei quase todas as fotos inclusive tem uma foto gente que eu tô ali entrando no casamento com meu pai e o meu pai saiu pleníssimo assim sabe que nem ator de novela ele tava assim concentrado e aí só escorrendo as lágrimas assim sabe e eu gente saí com uma cara ah meu Deus nossa fiz fazendo caretas caretas chorando assim ah bizarro gente sério faz parte do negócio né então agora finalizei aqui a minha pele vou fazer a minha sobrancelha e já volto pra gente fazer os olhos bom gente finalizado tudo então pele pronta sobrancelha pronta as paletas que eu separei gente pra usar hoje foram essas duas e eu fiz isso já pensando na maquiagem dessa inscrita da Ana ela deixou nos comentários que ela tava com vontade de usar essa paleta aqui que é a Rose Quartz e eu também se eu não me engano vi num comentário que ela disse que ela tinha essa paleta aqui então pra facilitar a vida dela eu vou utilizar essas duas hoje aqui pra gente tá fazendo esse tutorial e eu acho que vai ficar uma maquiagem lindíssima aqui já adianto pra vocês eu vou fazer uma pegada mais rosa gente mas eu quero fazer algo marcado vou utilizar preto também porque ela também comentou que queria usar um preto é sobre isso tá eu amo atender os pedidos de vocês ainda mais quando vocês me especificam bem aqui o que querem eu faço de tudo aqui pra ajudar vocês gente que tiver no meu alcance aqui eu amo fazer isso então gente eu vou começar com essa paleta aqui da Anastasia Beverly Hills da Norvina Collection e eu vou começar com esse tom aqui pra fazer a base do meu esfumado tá vou começar com esse tomzinho aqui que é um marrom neutro assim eu não diria que ele é quente nem que ele é frio sabe ele é um marrom mais neutro que é um tom que é fácil de encontrar e é um marrom lindíssimo gente ó inclusive esse tom ele é muito parecido com o tom Honey que é o contorno da Nina Makeup que eu já usei algumas vezes aqui com vocês também contorno em pó esse tom aqui é muito parecido com aquele contorno em pó então ó gente vou esfumar aqui daquele jeitinho de sempre vou fazer todo meu côncavo pra trazer mais profundidade vou dar aquela alongada aqui porque essa maquiagem tem delineado essa maquiagem que eu quero fazer ela tem delineado então vou dar aquela alongada aqui ó tô trabalhando bastante a intensidade aqui agora desse tom as bordas aqui já tão bem esfumadinhas trouxe até aqui esse contorninho aqui ó entrando aqui no nariz gente porque eu amo fazer isso porque deixa essa parte bem delineada né deixa o narizinho aqui bem delineado basicamente isso tive que soltar gente eu tenho uma mania de me maquiar aqui sempre segurando as paletas mas essa paleta da Anastasia essa do coleção do Orvina não tem condição de ficar com ela na mão ela é muito pesada mas enfim ó fazer a mesma coisa aqui do outro lado trazer profundidade aqui no meu côncavo deixar esse côncavo mais desenhadinho dar aquela profundidadezinha né deixar bem esfumada essa sombra aqui ó gente finalizei aqui então a base do esfumado agora eu vou pegar a paleta Rose Quartz da Huda Beauty e vou vir gente com este tom aqui ó que é um rosa lindíssimo gente eu sou apaixonada por este tom aqui ó porque ele é um rosa mais frio ai mas ele é maravilhoso esse tom aqui é muito bonito vou pegar um pincel de aplicar sombra e vou aplicar ele gente em toda a minha pálpebra vindo assim batidinhas ó porque é uma sombra mate então a sombra mate gente sombra mate assim mais colorida eu gosto de vir dando batidinhas concentrando bem para não ficar com falha deixar ela bem preenchidinha e bem intensa já vou começar aqui ó a dar umas esfumadinhas já na borda já para ela ir entrando no primeiro tom que a gente aplicou no tomzinho de marrom e as paletas gente da Huda Beauty a Ruby Rose tem basicamente todas né se não todas já fica aí para vocês né quem gosta assim dessas paletas da Huda Beauty temos a Ruby Rose que se inspira muito bem e eu digo muito bem porque eu já testei algumas paletas eu não tenho mais mas algumas eu já testei e a única coisa que não fica assim exatamente igual são as sombras com brilho gente mas as sombras mate são basicamente assim as cores são basicamente iguais é uma opção né de mais fácil acesso claro né gente aquela coisa basicamente iguais não digo mas na qualidade né porque a Huda tem o seu diferencial gente e tem uma coisa que eu gosto de investir em produtos importados é paleta de sombra voltei aqui agora gente com o pincel que eu apliquei o marronzinho não peguei produto nenhum tá tô só esfumando a bordinha aqui com o que já tinha no pincel mesmo bom gente finalizei aqui a aplicação desse rosa maravilhoso só assim eu já amei essa maquiagem enfim vou aqui na paletinha Rose Quartz e vou pegar este tom aqui ó pra trazer mais profundidade aqui pro meu cantinho externo então com um pincelzinho menor ó peguei esse pincelzinho aqui melu com Ruby Rose que é a coisa mais linda do mundo e muito macio nossa tu quase nem sente gente esse pincel se vocês tiverem a oportunidade de eu pegar gente comprar esses pincéis aqui desse fumar ó da coleção melu com Ruby Rose comprem porque tu tu nem sente assim quando tu encosta ali na pálpebra é tão macio que ele é e aí gente ó eu vou esfumar esse tonzinho só aqui no meu cantinho externo quero dar mais uma profundidade aqui nesse cantinho externo ó fazer essa voltinha aqui do côncavo sem muitos mistérios ó só esfumando aqui e depois eu vou vim com o primeiro tom de marrom pra esfumar as bordinhas e arrumar esse alongado aqui ó mas esse tom eu vou só basicamente depositar ele aqui e esfumar só aqui nesse cantinho ó gente finalizei aqui o meu cantinho externo e perdão pelos barulhos tá gente tá tendo obra aqui eu já comentei com vocês isso faz algumas semanas já que tá tendo obra mas eu não tenho muito o que fazer né então ignorem o barulho aí no fundo do vídeo prestem atenção mais no que eu tô falando aqui vou voltar aqui com a paleta Norvina vou pegar o primeiro tom aqui ó que foi esse tom que a gente usou né pra fazer o côncavo com o pincel grande de novo e aí eu vou começar ó só arrumar aqui esse alongado esfumar um pouquinho mais esse tom mais escuro que eu apliquei aqui no meu cantinho só isso gente pra lá e pra cá dando aquela puxadinha ó aí eu faço assim gente ó pra não deixar super marcado sabe pra dar aquela esfumada assim pra pessoa olhar e não saber aonde começa onde termina essa maquiagem não ver aonde termina esse esfumado alongado aqui ó então eu sempre dou essa esfumada assim junto com o iluminador aqui ó bom gente aí o negócio é o seguinte aqui nessa paleta da Norvina tem um tom de rosa que eu tô doida pra usar aqui também porque ele é um pinkzão coisa mais lindão nossa esse rosa aqui tá tudo gente eu acho que eu vou colocar um pouquinho desse rosa aqui na make nem que seja só um pouquinho então vou pegar aqui o mesmo pincel sabe que eu tava aplicando outra tonalidade de rosa e vou pegar esse pinkzão aqui que é esse daqui gente ó meu deus é esse rosa aqui ó bem barbie muito lindo e eu vou a gente aplicar um pouquinho só porque eu não quero né deixar ultra mega pigmentar demais vocês sabem que o meu traço aqui ele é uma coisa mais delicada né eu não sou a pessoa que faz aquelas maquiagens coloridas extremamente marcantes eu gosto de deixar algo assim eu gosto do colorido mas eu gosto que o colorido fique sutil fique delicado sabe então ó a gente dei aqui umas batidinhas com esse pink mais intenso da metade do olho pro final encontrando com aquele tom mais escurinho que a gente colocou aqui no cantinho externo só dei umas batidinhas aqui ó agora vou pegar a paleta rose quartz vou voltar com esse tom de pink aqui que a gente tava usando vou dar mais uma reforçadinha nele aqui mais aqui pra entradinha do olho e volto com o pincel grandão sem pegar produto pra esfumar a borda bom gente agora vou começar a glamourizar um pouco essa maquiagem vou pegar aqui a paleta norvina e vou pegar este tom aqui ó que é um tom brilhante muito bonito gente ó pra mim fazer meu cantinho interno ele é um pouco mais rosado mas com bastante brilho vai ficar perfeito pro cantinho interno vocês sabem né gente que em todas as minhas maquiagens esse cantinho interno sempre está presente esse pontinho de luz aqui ó sempre está presente olha como fica delicado gente eu amo eu acho que isso aqui traz toda uma leveza e uma delicadeza pra maquiagem sabe por mais que seja um olho todo escuro um olho todo preto um black eyes um smoke eyes marrom mais fechado se tu colocar um pontinho de luz gente dá aquela quebrada assim traz uma leveza no olhar eu amo tá aí o negócio é o seguinte gente eu quero tacar um glitter aqui também e aí aqui nessa paleta norvina tem esse glitter aqui ó aquele brilho furta cor mas eu não sei se eu estou afim de colocar ele gente eu acho que não vai rolar aqui acho que eu não gosto o que mais que tem aqui tem um brilho rosa tem outro glitter aqui que ele vai ficar meio azulado ó hum esse aqui fica legal hein quem sabe pra uma outra make e aqui na paleta rose quartz também tem um brilho um pouco mais azulado aqui tem outro também gente que também é nessa pegada mais azulada ó tem esses dois aqui esse aqui é mais escuro esse aqui é um pouco mais claro o tom quartz que é um dourado tem o joy que já é um rose gold que eu vou aplicar um pouquinho aqui na entradinha do olho ó gente é isso aqui que eu quero vou aplicar um pouquinho desse tom aqui saindo do pontinho de luz e entrando no rosa aí ficou o pontinho de luz com o rosa bem clarinho e vai começando aqui ó com o brilho com esse rosa mais próximo da sombra mate meio que fazendo um degradê pra sombra mate ó vou voltar então gente com a paleta rose quartz da huda beauty e vou fazer um delineado gatinho com esta sombra aqui ó que ela é quase um preto na verdade é aquele delineado da metade do olho pro final né mais esfumadinho vou pegar aqui um pincel e ó da metade do olho pro final eu começo dando umas carimbadinhas bem leves pra começar a fazer o meu delineado um pouco mais esfumado e eu vou puxar gente esse delineado da parte inferior do olho ó eu não vou puxar dali de cima eu vou puxar aqui debaixo que essa parte aqui debaixo eu também vou deixar mais pretinha hoje inclusive gente eu vou trocar aqui eu vou pegar uma sombra preta peguei aqui a paleta ó celebration da LP Beauty que tem um pretinho bem pretinho pra fazer esse delineado mais esfumadinho ó gente terminei aqui o meu delineado preto dei uma bela de uma esfumada esfumei ele um pouquinho gente ó e deixei ele bem puxado eu acho que eu vou esfumar ele mais um pouquinho mas vou aplicar um lápis preto na linha d'água vou estar utilizando aqui o da Maybelline vou deixar essa linha d'água aqui bem pretinha gente o rosa com preto me passa uma vibe muito meninas malvadas muito meninas malvadas não acham gente que fica algo meninas malvadas estrela do rock eu acho maravilhosa essa combinação lindo eu vou dar mais uma esfumadinha aqui ó com o pretinho e pra deixar um pouco mais harmônico aqui esse pretinho embaixo vou pegar gente eu vou misturar este tom com esse tom aqui ó vou pegar um pouquinho de cada um pra esfumar a bordinha desse preto só dar uma esfumadinha aqui gente na bordinha aqui do preto ó ó gente finalizei ali e resolvi puxar um pouquinho ali o cantinho interno com o pretinho também e a paleta dos e quartos da Huda Beauty gente e com o pincel eu peguei novamente esse tom aqui ó que é o rosa com brilho que eu tinha aplicado e eu dei uma batidinha aqui com o pincel ó pra deixar um pouco mais intenso esse brilho acho que só assim já tá maravilhoso gente acho que eu não colocaria mais nada aqui nessa maquiagem o que eu vou colocar aqui gente eu vou pegar esse iluminador aqui da Fenty Beauty que é aquele branquinho ó que ele tem tipo uns brilhinhos gente ó é lindo isso aqui aí com esse aqui eu vou dar umas batidinhas aqui em cima desse rosa que eu acho que só isso aqui já vai dar um charmezinho ó mas aqui gente no lugar desse iluminador daria pra utilizar um pigmento mais cristal tá um pigmento mais cristal só soltando assim com o dedo já dá esse efeito aí ó nossa ficou muito delicada essa maquiagem amei 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 bom agora vou colocar uma máscara de cílios e uns cílios postiço e volto pra gente fazer os lábios ó gente apliquei aqui uns cílios com aquele efeito mais alongadinho mas esse aqui é um cílios mais preenchido é um modelinho da Shopee que eu já mostrei pra vocês que é o modelo 55 que é esse modelinho aqui gente ó modelinho 55 é uma cartela que vem com 10 pares de cílios e é só colocar lá na Shopee tá cílios postiço 55 que vai aparecer esse modelo aqui pra vocês esse é um dos meus modelos favoritos gente principalmente pra evento olha como dá um efeito lindo no olho bem e agora então vamos pro lábio né gente como esse olho aqui tá tudo já eu vou no mood mais rosado esse meu aqui é o da coleção TB Make Fetumas faz um tempo já que eu tenho ele já tá mais velhinho mas é um nude mais rosado gente tá esse aqui é a cor Beautiful então qualquer nude mais rosado aqui vai ficar bem nessa maquiagem ou a cor que tu ter sentido mais a vontade de usar né e está então gente ó o resultado final da make fazia um tempo já que eu não colocava preto assim na maquiagem né eu amei essa combinação gente eu amo essa mistura do rosa com preto como eu disse pra vocês me passa muito gente uma vibe de meninas malvadas de estrela do rock sério eu acho muito bonito porque fica aquela coisa delicada mas com essa pegada do preto que dá uma dramatizada na maquiagem né então eu acho que ficou eu amei amei mesmo Ana espero muito que tu tenha gostado dessa inspiração que eu fiz especialmente pra ti espero que eu tenha te ajudado a te dar um norte pra tua maquiagem desse dia tão importante então é isso gente lembrando que se tu é novo por aqui já te inscreve deixa teu like compartilha com as tuas amigas se tu gostou desse vídeo essa semana gente eu vou trazer mais pedidos de inscritas porque eu tô recheada de pedidos de vocês então próxima maquiagem também vai ser um pedido de uma inscrita aqui e eu vi que vocês estão pedindo maquiagens mais noite né uma coisa mais glamourizada uma coisa mais pesadinha assim pra noite maquiagens mais marcantes e eu tô gostando disso gente então próxima maquiagem também é pedido de vocês fiquem por aí então pra acompanhar os próximos tutoriais fiquem com Deus Deus abençoe vocês um beijão e até mais